Muito bom, Padawan. Você abriu o caminho. Do que você tá falando? Eu precisava de acesso a essa tumba. E agora que tenho o que preciso, você não tem mais serventia. Pode desfazer o que ela fez? Valeu. Desfazer o que ela fez? É, ia me sentir estranho hackeando pessoas também. Mas é por uma boa causa, né? Devíamos falar com amantes. A Trila deve saber onde eles estão. Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui? Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Peraí. Tá ouvindo isso? Tchau. 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 Achei o alvo Eu vou liberar essa perseguição Como vamos vencer? Executivo 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 Sólido estabelecido. Jedi gravemente ferido. Jedi ferido. Jedi ferido de azul, dá pra te matar. Você vai se arrepender de vir aqui. Anda, revida! Jedi ferido de azul, dá pra te matar. Vamos lá, V.D. V.D. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?